E aí, pessoal, eu sou a Aline, pra N.A. Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Oscar de novo. Sim, como vocês viram aqui no vídeo, este é o guia definitivo para você saber onde você consegue assistir legalmente, é claro, todos os indicados ao Oscar 2021, 2022. Você vai ver que tem muitos filmes que estão disponíveis em plataformas de streaming, provavelmente você já assina algumas delas, tem acesso, e também tem filme disponível no YouTube de graça. Eu fiz uma versão enxuta desse guia só sobre os filmes indicados na categoria de melhor filme. Esse vídeo está lá no Reels do Instagram do N.A., só que aqui nesse vídeo eu vou repassar todos os filmes que estão indicados. Eu não vou ficar falando qual categoria cada um está, porque eu tenho que repassar aqui vários filmes, mas eu vou deixar aqui na descrição, então, se você tiver alguma dúvida a quais categorias esses filmes estão indicados, só dá uma olhada aqui embaixo que você vai ter informação. Antes de eu entrar no guia, deixa eu só retomar o aviso aqui que sim, teremos cobertura no canal, falando sobre os indicados ao Oscar, mais coisas. Eu vou assistir os filmes e aí eu vou conseguir falar sobre eles. Vai ter vídeo falando sobre os documentários, vai ter vídeo falando sobre os filmes indicados na categoria de filme internacional. As animações também, é claro, é clássico aqui. E é óbvio que teremos o nosso vídeo, eu e a Nath, fazendo o nosso ranking Oscar de melhor filme, falando desde o filme que a gente menos gostou até o filme que a gente mais gostou e que espera que vença a premiação no dia 27 de março. Mas as novidades não acabam por aqui, tem mais. Se vocês foram assistir lá o vídeo do Felipe no canal do meu tio Oscar, ele comentou também todos os indicados na semana passada e falou sobre a live que ele vai fazer no dia da cerimônia do Oscar, durante a cerimônia. O meu tio Oscar tem uma tradição de fazer lives acompanhando a cerimônia. No ano passado eu participei, como a gente fez remotamente, mas este ano vai ser especial porque a gente vai fazer essa live lá no canal do meu tio Oscar, mas presencial. Vai ter estúdio, além do Felipe, a gente vai estar com o Cláudio Formiga novamente, falando de roteiro e também com o Lucas Maia do canal do Refúgio Cult. Vai rolar muitas coisas interessantes, a gente está preparando bastante material bacana para essa live, então marquem na agenda no dia 27 de março, eu vou estar lá no canal do meu tio Oscar e vai ser muito legal. Mas vamos lá então retomar o tema do vídeo, que é onde você encontra os filmes do Oscar. A plataforma de streaming que mais tem indicados é a Netflix. E na Netflix estão Ataque dos Cães, filme aí candidato à categoria de melhor filme e um dos favoritos à categoria. Outro filme que está lá é A Filha Perdida, filme da Maggie Gyllenhaal com a Olivia Coma. A Olivia Coma está indicada aí na categoria de melhor atriz por esse filme. Não olhe para cima, outro filme que está indicado na categoria de melhor filme, essa sátira do diretor Adam McKay. Talvez esse filme você já tenha assistido. A Mão de Deus é o filme italiano do Paulo Sorrentino e ele está indicado à categoria de melhor filme internacional. A gente tem Tic Tic Boom, esse musical maravilhoso protagonizado pelo Andrew Garfield, que está indicado na categoria de melhor ator no Oscar. Tem também A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, essa animação que está lá presente, indicada na categoria de melhor animação. A gente com certeza vai falar mais sobre ela no vídeo de animações aqui do canal. Falando em animação, a gente tem também A Sabiá Sabiazinha, que é uma animação de curta-metragem. Ela tem mais ou menos uns 30 e poucos minutinhos e está indicado, claro, na categoria de curta-metragem e animação. E olha só essa categoria que está quase inteira na Netflix, que é a categoria de curta-metragem de documentário. A gente tem na Netflix disponíveis Audible, que fala sobre um jogador de futebol americano que é surdo, que está tendo que lidar com o trauma de um luto. Tem também Três Canções para Benazir, filme que mostra um afegão morando num campo de refugiados. Esse tem só 22 minutinhos, é super curto. E também tem o curta-documentário Onde Eu Moro. Esse eu já assisti e ele mostra a realidade de muitas pessoas moradoras de rua nos Estados Unidos. Ele é bastante emocionante, impressionante e sério, vale muito a pena. Por fim, ainda não está disponível na Netflix, mas chega daqui a pouquinho, é Mães Paralelas, o filme novo do Pedro Almodovar com a Penélope Cruz. A Penélope está indicada a melhor atriz por esse papel. E o filme entra na Netflix no dia 18 de fevereiro. Vamos para o próximo streaming? A gente tem a Disney aí, com algumas produções indicadas. Uma delas é Cruella, que está aí indicada a melhor figurino. Outro filme da Disney indicado ao Oscar é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que está indicado a efeitos visuais. Temos o trio de animações. Se a Netflix estava lá quase com a categoria inteira de curta-documentário, a Disney tem quase a categoria inteira de filme de animação. A gente tem Encanto, que foi um dos nossos filmes favoritos do ano passado. Também tem Luca, filme da Pixar, bastante maravilhoso, que estreou no meio do ano passado. E Raya e o Último Dragão, que eu acho que quase ficou de fora dessa lista do Oscar aí, mas acabou entrando. Ainda bem, é um excelente filme. E por fim, um filme que ainda não está disponível, mas também chega em breve na Disney+, é Amor, Sublime Amor. Esse está indicado a muitas categorias, inclusive, de melhor filme. E ele chega na Disney+, no dia 2 de março. Também tem filme lá no Prime Video, indicado ao Oscar 2022. Eu estou falando de Apresentando os Ricardos, que está indicado a alguns prêmios de atuação, inclusive para a Nicole Kidman como melhor atriz, o Javier Bardem para melhor ator. É o filme novo do Aaron Sorkin, que fez o set de Chicago, e também o roteiro de A Rede Social. Um filme maravilhoso, que todo mundo tem que assistir, está lá no Prime Video, é No Ritmo do Coração, um filme que está indicado também a melhor filme. É um dos meus filmes favoritos do ano passado. E para fechar aí a lista no Prime Video, tem Um Príncipe em Nova York 2, que está indicado a melhor maquiagem e cabelo. Na HBO Max, a gente tem dois filmes disponíveis. O primeiro deles é Duna. Eu já falei bastante sobre Duna no canal. Acho que vocês sabem que filme é esse. Ele também tem muitas indicações nesse Oscar. E o outro filme indicado é King Richard, Criando Campeãs. O filme estrelado pelo Will Smith, que mostra a história desse pai, a história real do pai da Vênus, da Serena Williams, essas duas grandes tenistas. O Will Smith vai chegar para a categoria de melhor ator como um dos favoritos ao prêmio. Na Star Plus, a gente tem dois filmes que estarão disponíveis. O primeiro que já está lá é Free Guy, Assumindo o Controle. Ele está indicado a melhor efeitos visuais. E tem um filme que vai chegar em breve, ainda sem data fixa, sem uma data certa, que é Os Olhos de Tammy Faye. Esse filme está indicado a melhor atriz para Jessica Chastain. Na Apple TV Plus, você encontra um filme indicado ao Oscar, que é A Tragédia de Macbeth, o filme do Joel Coen com o Denzel Washington. Esse filme está indicado a melhor fotografia, que realmente é estonteante e melhor ator para o Denzel. No Telecine, a gente também tem lá ali disponível um filme, e é Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada. Ele está indicado na categoria de melhor documentário, e é um dos favoritos nessa categoria. Pela plataforma da MUBI, a gente vai poder assistir Drive My Car, esse filme japonês que quebrou a bolha ali da categoria de melhor filme internacional. Está indicado na categoria de melhor filme internacional, mas também está indicado na categoria de melhor filme, de melhor roteiro adaptado e de melhor diretor. É um filmaço. E tem outros dois filmes que estão disponíveis para aluguel nas plataformas de streaming, que é 007 Sem Tempo para Morrer, o novo e derradeiro filme do Daniel Craig no papel do James Bond. Ele tem algumas indicações aí nesse Oscar. E a gente também tem For Good Days, filme com a Glenn Close e a Mila Kunis, que está indicado a melhor canção original. Tem alguns filmes que estão disponíveis no YouTube, que são alguns curtas. A gente tem Affairs of the Arts, que é um curta animado. Outro curta de animação é The Windshield Whipper. Tem o curta live action, que é uma história ficcional, The Long Goodbye. Esse é um filme que tem atuação do Risa Mad, lá de O Som do Silêncio. E por fim também tem The Queen of Basketball, que é um curta de documentário. Eu vou deixar aqui na descrição também todos os links para esses filmes que vocês conseguem assistir no YouTube. E por fim, a gente tem os filmes que estão em cartaz nos cinemas. A gente tem A Felicidade das Pequenas Coisas, filme do Butão, que está indicado na categoria de melhor filme internacional. Eu sei que não são todos os cinemas. Eu, na última pesquisa que eu fiz, tinha sala em São Paulo, na cidade de São Paulo, que estava passando filme, então talvez você tenha a oportunidade de ver. Filmes que estão em outros lugares e acho que é um pouco mais tranquilo de ver neste momento. Estão em cartaz neste momento, viu? Tem O Beco do Pesadelo, que é o filme novo do Guilherme Del Toro, que conquistou a vaga aí na categoria de melhor filme. Casa Gucci é um filme que já estreou há um bom tempo, mas ele ainda está em cartaz em várias salas de cinema. Eu imagino que Casa Gucci eventualmente pode entrar na Star Plus, mas por enquanto ele está nos cinemas. Homem-Aranha Sem Volta para Casa, se você ainda não assistiu o filme, ele ainda está em cartaz nos cinemas. E está indicado ao Oscar de Melhor Efeitos Visuais. Temos Spencer, o filme protagonizado pela Christian Stewart, que está interpretando a princesa Diana. Ela conquistou a sua vaga aí na categoria de melhor atriz por essa atuação. E tem dois filmes que chegam em breve nos cinemas. Ainda não chegaram, mas estão quase aí. O primeiro é Licorice Pizza, que chega logo agora, no dia 17 de fevereiro. Esse é o filme novo do Paul Thomas Anderson, que também está lá indicado a categoria de melhor filme. E ele foi muito relembrado em quase todas as listas que eu vi de melhores filmes do ano passado. Ele estava lá. E também temos Belfast, que chega nos cinemas no dia 10 de março. Esse filme que chegou com um certo favoritismo aí, porque ele ganhou o Festival de Toronto. Ele deu uma murchada ao longo dessa temporada de premiações, mas eu acho que ele ainda pode chegar forte para a premiação do Oscar. Está ali indicado na categoria de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro. Definitivamente é um filme para ficar de olho. Ufa! Então é isso. Agora você sabe aí onde você consegue assistir muitos dos filmes que estão indicados. Se por acaso tiver novidade e vocês quiserem atualizar essa lista aqui nos comentários, falando de outros filmes que estão disponíveis, inclusive, talvez eu não saiba de outros filmes que estão disponíveis por aí, avisem aqui nos comentários. Deem o like nesse vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas, para que elas saibam também onde assistir os filmes do Oscar. Se inscreva no canal se você não é inscrito, você já viu que vai ter mais conteúdo aqui sobre esse tema. E segue a gente lá no Instagram, que você vai ter dicas de outras coisas aí, e meus comentários sobre outras coisas que estão rolando, que não viram tema de vídeo aqui no canal. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!